Segunda sessão maravilhosa da Divina Vitória A gente vai começar com esse vestido verde água que tá maravilhoso A cor dele tá ótima, né? Fica entre o branco e o verde água Então é super clean, mas ao mesmo tempo super imponente Com todos esses bordados maravilhosos A saia dele ainda tá demais E os bordados então, todos em cristais e pérolas brancas Ficou lindo, lindo, lindo Esse segundo modelo tá maravilhoso Vamos combinar que vermelho é o queridinho da maioria das mulheres E fica bom com qualquer tom de pele E é super imponente e glamuroso Esse modelo, ele tem esse decote na cintura Que deu uma super valorizada no corpo Sem contar que ele tem o bordado de pedras e cristais Que deu uma super valorizada no modelo E eu tenho certeza que você também vai ficar maravilhoso Esses modelos de hoje foram assim De tirar o fogo, não é verdade? Então o que que você tá esperando? Então o que que você tá esperando? Corre pra Divina Vitória que tem vários modelos Com várias faixas de preço também Então você vem pra cá com o seu orçamento Fala pras meninas que elas te dão toda assessoria na hora da compra Tenho certeza que você não vai sair daqui descontente E vai ter um vestido do seu gosto e do tamanho do seu bolso também Divina Vitória fica aqui na Avenida Itália, esquina Corregente Feijó Corre pra cá, o telefone também tá aqui embaixo na tela Se tem alguma dúvida, liga que você vai ser super bem atendida As meninas estão aqui super dispostas a te deixar mais linda e mais glamourosa Ao sair daqui de Divina Vitória O que isso vai ser super bem atendida